Felicidade do Chico Alex Bahia Bota esse grave pra balançar Bora GG MX Produções e Eventos Papai Assim vou É o GG que tá tocando E a galera pede mais Feça da tequila tipo American Pai É o GG que tá tocando E a galera pede mais E feça da tequila tipo American Pai Vamos fazer igual a firma A portaria vai rolar Cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando Vai! Vai chacoalhando É cama balançando É carro balançando É bunda chacoalhando Vai! Vai! Vai quicando Eu disse cama balançando É carro balançando É bunda chacoalhando E a novia vai quicando É cama balançando É carro balançando É bunda chacoalhando Vai! 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 É o GG que tá tocando e a galera pede mais Peça da tequila tipo o American Pai É o GG que tá tocando e as novinhas pede mais Peça da tequila tipo o American Pai Vamos fazer igual ao filme, a putaria Tama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando Vem, vai, vai, que cano É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando Vai, 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 que cano Eu disse cama balançando É carro balançando É bunda chacoalhando E a novinha vai que cano É cama balançando É carro balançando É bunda chacoalhando Segura meu CD que vem, ô papai Repetando o paparedão Foi, vai, vai, vai sim Música 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 E aí